Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, sempre uma alegria enorme estar com vocês aqui no Cabeça Pra Cima e a gente poder conversar sobre temas relevantes, né? que podem fazer diferença no nosso dia a dia e é o que a gente vai fazer e tratar no programa de hoje temos uma notícia que ela não é muito bacana porque segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas nos últimos anos, a partir de 2010, o número de HIV no Brasil ele tem crescido de forma significativa com certeza essa não é uma boa notícia, não é mesmo? e a gente se pergunta por que esse número está crescendo o que a gente pode fazer para inverter essa tendência no Cabeça Pra Cima de hoje nós queremos nos agregar nessa luta e nós vamos conversar sobre o HIV até porque o dia 1º de dezembro, no sentido de entrar nesse combate ele foi definido como o dia de orientação, de conscientização e combate ao HIV vamos para essa luta? vem com a gente Cabeça Pra Cima falando hoje sobre HIV começamos com o nosso informativo Aumentou o número absoluto de novos casos de AIDS no Brasil em tendência contrária ao que se registra na média mundial dados divulgados pela Unaids órgão das Nações Unidas para lidar com a epidemia apontam que o total de novas infecções a cada ano no Brasil aumentou em 3% entre 2010 e no ano passado no mundo, essa taxa sofreu contração de 11% a elevação no país é considerada pequena passando de 47 mil novos casos em 2010 para 48 mil em 2016 o número de mortes relacionadas com a AIDS na América Latina diminuiu em 12% entre os anos 2000 e 2016 apesar dos dados preocupantes em países como a Bolívia, Guatemala, Paraguai e Uruguai no ano passado cerca de 1 milhão de pessoas morreram por complicações relacionadas à AIDS mas o número, apesar de alto, representa uma virada decisiva no combate à doença segundo a ONU Há pouco mais de uma década, em 2005, o HIV provocou a morte de quase 2 milhões de pessoas Pois é, né gente? Viram aí? No Brasil, o índice crescendo em contraposição ao mundo que é onde a gente já está tendo uma redução alguma coisa tem que estar errada nessa história Será que isso é uma questão da população menos preocupada, deixando para lá? Como é que é? Ou será que é uma questão do sistema público? O que está faltando? Por que nós perdemos o pé no combate ao HIV? Vamos falar sobre esse tema, né? 1º de dezembro, dia de conscientização dia de luta contra o HIV e a gente não pode ficar por fora Nem nós aqui no Cabeça Pra Cima, nem você Onde você estiver Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Débora Fontenelle, ela que é médica da Superintendência Epidemiológica e Ambiental da SESC, que é Secretaria Estadual de Saúde Débora, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui Isso aí, você é sempre presente aí, né? Convixar Convicção mesmo de que a gente precisa aproveitar esses espaços para a informação chegar onde nem sempre ela consegue chegar Perfeito Quero apresentar para vocês também nosso segundo convidado de hoje completando o nosso time, o Cazu Barros Cazu é ator e é também o coordenador do projeto AIDS da Federação Bandeirantes do Brasil Muito bom tê-lo aqui conosco Muito obrigado pelo convite Importante a gente estar debatendo isso para entender melhor o que está acontecendo com o Brasil Verdade, né? Não faz sentido, né, gente? O que está acontecendo com o Brasil, você sabe? Sim, sim Tem, tem, tem Eu vou fazer uma pergunta simples Você sabe que a TV analógica no país está mudando? No estado do Rio de Janeiro acabou, né? Viemos para digital? Todo mundo sabe disso, não sabe? É verdade Por que a gente sabe disso? Televisão, campanhas maciças falando sobre isso E a gente não vê campanhas mais sobre AIDS no Brasil Isso faz muita diferença Para a população, a AIDS está controlada A AIDS não existe mais Por quê? Não se fala mais na televisão, não se faz mais campanhas Só se faz no primeiro de dezembro, só se faz no carnaval Justamente na época as pessoas não vêem, principalmente no carnaval Está todo mundo se divertindo Ninguém presta atenção em campanha A cabeça está em outra história Está em outra história Então, há uma deficiência de informação maciça no Brasil Que, por exemplo, eu fui protagonista da campanha de AIDS no Brasil Em 2008 De 2008 para cá, não tivemos mais campanhas direcionadas em massa para a população E isso faz a diferença Todo mundo sabe que a TV analógica mudou Acabou aqui no Rio de Janeiro Mas não sabem que a AIDS ainda mata 300 carinhocas por mês no nosso estado Olha só, é um número forte É um número que efetivamente preocupa E nesse tempo a que você se refere, 2008, etc Nós estávamos com vários casos acontecendo Gente do meio artístico morrendo com a AIDS E aí se foi lá De fato, muita campanha, muita campanha E a gente teve aí um, não vou dizer erradicação, porque não foi Mas um decréscimo violento do número de casos no nosso país E aí, de repente, é isso Silêncio E aí a gente, quando ouve falar É para ter uma notícia dessa Que o número de casos está crescendo A gente consegue mapear alguma população específica Algum segmento específico onde esse crescimento esteja acontecendo Então, eu queria só complementar um pouco Depois ele me ajuda nisso Quer dizer, na verdade, assim, nós estamos falando de vários silêncios Já não é a primeira vez que eu venho aqui Falando de vários silêncios, né? Excelente Acho que vocês têm esse papel importante de ajudar a gente A falar desses silêncios, né? Acho que falei na última vez que eu estive aqui Por conta da sífilis e também do papiloma vírus Eu acho que eu vou repetir uma coisa que eu falava E falo, né? Quando eu estou nesses espaços também, dou aula Que são doenças que mexem com intimidade No caso, sangue e sexo, né? E aí mexe com muito tabu, muito preconceito Muita ideia preconcebida Eu acho que isso é um foco Eu acho que banalizou porque tem remédio No caso da AIDS Quer dizer, a sífilis Que nós estamos também vivendo uma epidemia Que tem 1.400 anos, né? Quer dizer, é, 1.000 é Quantos anos? Ela começou os primeiros casos em 1.300, 1.400 Nós estamos no ano de 2017 Então, assim, é uma doença antiga A gente não conseguiu ainda debelar Então, nós estamos E aí a AIDS traz isso pra gente Com toda essa mídia que nós temos no mundo Então, assim, depois eu acho que o caso pode me complementar Mas, assim, essa banalização Que, apesar dos esforços Eu sou uma profissional médica Que trabalha na Secretaria de Saúde E também trabalha num hospital A gente fala do Ministério Pedernesco Então, assim, atendo o paciente com AIDS E eles trazem isso pra mim Quer dizer, ah, não, mas, nossa Ah, você tira tranquilo isso E aí a pessoa convence o familiar Convence um amigo Que não é tão fácil tomar remédio Né? Então, assim, hoje nós tomamos Dois comprimidos por dia Um comprimido por dia Que tem efeitos colaterais Muito menos do que no passado Que chegou a tomar 18 comprimidos por dia Né? Muito mais efeito colateral Então, tudo isso Esse avanço da ciência Que é ótimo Pra descobrir medicamentos Mais potentes Com menos risco de resistência Com menos efeito é diverso E com menos quantidade de pílulas Que isso é importantíssimo Pra melhorar a adesão ao tratamento Que é um tema que me custa muito caro Porque eu estudo isso há alguns anos Né? Então a ciência avançou nisso Os profissionais trabalham com isso Com toda a dificuldade que nós temos sofrido Dentro do Sistema Único de Saúde Né? E junto com os ativistas Né? Cazu é um desses representantes Que ajudam muito nessa Nesse movimento diário De conscientização De informação De chegar junto da população E parece que nós estamos perdendo a guerra Né? Assim como a gente veio falar da CIPES Há um tempo atrás aqui Estamos perdendo a guerra Porque os números aumentam Com tudo isso que nós temos Quando o número aumenta A gente está perdendo a guerra Com certeza Então acho que tem vários Vários assim Categorias e caixinhas Que cada um Que está Provavelmente se esforçando Sim Mas não está conseguindo avançar De população vulnerável Acho que o Cazu vai poder falar Melhor do que eu Eu vejo na minha prática E enquanto Também trabalhando na gestão E na vigilância Que nós temos aí alguns eixos Né? Quer dizer que essa juventude Que não viu Cazuza Entendeu? Né? Dos anos 90 Que não viu as pessoas morrerem Né? Fred Mercury Artistas Lauro Corona Várias pessoas Que morreram de AIDS Né? Que revelaram Ou não revelaram Mas que chegou a público Que tinham AIDS Essas pessoas não viram isso As pessoas que morrem Elas são invisíveis Elas estão morrendo Mas elas são invisíveis Né? O Cazuza Eu vou poder falar melhor de mim Então Continua morrendo Mas elas são invisíveis Ou pouco visíveis Não chega à mídia Então A gente As pessoas não pararam De batalhar por isso Profissional de saúde Ativista Né? Quem está na gerência Quem está no dia a dia Na labuta Lá na frente do leito Ou do ambulatório Mas parece que estão perdendo a guerra Também Né? Porque a gente está falando Que a ciência evoluiu No sentido dos medicamentos Propostos Do tratamento Né? É um tratamento Também com menor sofrimento Né? Do que anteriormente É? É um tratamento É um tratamento Uma vez com a AIDS Não tem cura Né? Não tem cura Você vai passar o resto Da sua vida Dependendo de um tratamento Quando você podia evitar Evitar que isso acontecesse Ter medidas preventivas Para evitar É que efetivamente Isso acontecesse Né? É... É... Mas assim Com relação a essa questão De população Hoje a gente vê a juventude É... Como você já disse Né? Talvez menos consciente Porque não viu Não vivenciou É... Seus artistas Aí queridos Né? Padecendo Morrendo com essa doença Então isso fica mais transparente É... Mas eu estava vendo Que também É... Idosos Eles estão sendo mais acometidos Com a AIDS Porque também não se cuidam Acho que são É inúmero Talvez Quando você vê na Esponjante Não Mas é fato que Uma pessoa Com mais de 60 anos A gente tem um Viagra aí Né? Nós temos o Viagra aí Já há algum tempo Né? Viagra Quer dizer Falei o nome comercial Mas você deu o fanil Né? Quer dizer É porque o pessoal Só vai entender Se você falar Viagra É, azulzinho Nós temos recursos Que o exercício da sexualidade Hoje Aquele mito Ah, depois de 60 anos Não As pessoas Vivem e querem viver O exercício da sexualidade Até... É... Até morrer É... É mais do que É isso mesmo É... É para isso mesmo E aí Só que aí Quem não foi Informar o suficiente Né? Numa época Em que tem um preconceito Com preservativo A camisinha Por questões ideológicas Religiosas Porque não gosta mesmo Não foi É... Dado a ele Informação suficiente Que pode ser utilizado E não... E usufruir Do recurso Que o preservativo Porque é tão egoísta Que acha Que o sexo É mais interessante Sem camisinha E aí deixa Tudo para lá Sim, porque é difícil mesmo Aderir a camisinha Né? Numa relação mais estável As pessoas Acham que Poxa, tem a confiança Tem a lealdade Tem a fidelidade Tem várias questões Que isso tem que ter trabalhado E aí Uma pessoa Com mais de 60 anos Né? Provavelmente também Tem todos os preconceitos Que dificulta Né? O exercício da sexualidade E a gente sabe Que tem muita coisa Para oferecer Nós trabalhamos com isso Sabemos isso Só que talvez Não chegue a essa população Isso como deveria chegar Ou elas também Não buscam Quer dizer, nós temos Que chegar a essa população Que existe sim Como prevenir E ela viver plenamente O exercício da sua sexualidade Né? E se prevenir Não só do HIV Né? A gente tem que pensar Numa integralidade Que envolve tudo isso Né? É o HPV Hepatite B Hepatite C E o HIV Né? Enquanto aqui Nós estamos falando do HIV hoje Mas enquanto O sistema de saúde Que trabalha Que um dos principios Dos principios Deixa eu me livre Uma palavra até ruim Um dos princípios Nossa, me corrigi É a integralidade da ação Então um profissional Médico, enfermeiro E psicólogo Todos que trabalharem com isso E os ativistas Trabalham com esse princípio Da integralidade Do cuidado Então a gente não vai pensar Só num acometimento Claro São vários Que podem ser protegidos Com o preservativo masculino e feminino E com outras ações preventivas Eu acho que essa tecla A gente tem que voltar a pensar Hoje nós temos medicamentos Para prevenir a infecção pelo HIV Que se chama profilaxia Pré-exposição sexual Então nós temos ofertas tecnológicas Que chamam de tecnologias leves Que não significam medicamentos Como preservativo E já não são leves como medicamentos Para prevenir Então realmente O que está acontecendo Que com tudo isso Com essa modernidade toda Está avançando Como a gente A tecnologia avança A medicina avança O cuidado avança E as pessoas parecem Que caminham para trás Nós não estamos acessando É É uma frustração Muita frustração O avanço é tanto Por exemplo Eu vivo com HIV Há 27 anos Desde 1990 Eu sou portador do HIV Há dois anos Com acesso às novas tecnologias Novos medicamentos Há dois anos Eu estou indetectável Ou seja Eu sou uma pessoa Que agora Não transmito mais o vírus HIV E AIDS Para ninguém Porque eu tive acesso Às novas medicações Estou com uma carga Uma adesão boa Uma adesão boa Que é fundamental Agora O que está faltando Realmente É as pessoas Terem conhecimento Que a AIDS ainda existe A gente não vê A gente só vê campanhas Para fazer testes Fazer testes Fazer testes A gente tem Várias pessoas Várias pessoas famosas Infectadas Que não vão a público Dizer mais isso Então a AIDS Ela está totalmente Negligenciada Só não vê Pessoas morrendo Com a AIDS Quem não quer Você pode ir Em qualquer unidade De saúde Aqui do estado Do Rio de Janeiro Em qualquer estado Do país Que você vai ver Todos os ambulatórios Todos lá Os leites lotados De pessoas Morrendo E lutando pela vida Ou seja Mas são pessoas São famosos São pessoas De baixa renda A AIDS Ela está cada vez mais Nas comunidades Mais carentes Na população Mais negligenciada Pelo governo Além do que Da educação Hoje em dia Nas salas de aula Não se pode mais falar Nós enquanto movimento social Enquanto ONGs Que iam às escolas Através do programa Saúde e prevenção Nas escolas Não podemos mais hoje As escolas Falar com os alunos Sobre HIV e AIDS Porque o governo Não permite mais Ou seja Está se tirando Da população Dos jovens Que é a população Atual De 13 a 29 anos Homens Que fazem sexo Com homens Que está aí Nessa população O maior índice De novas infecções De HIV e AIDS Mas o governo Não nos permite Alertar esses jovens Nem por campanhas E nem nas escolas Por que ele não permite? Por que ele não permite? Então Eles alegam Que falar Sobre AIDS Nas escolas Está incentivando Os jovens A transarem Eu não sei Acho que daqui a pouco Você vai fazer um intervalo A gente volta depois Mas assim Quer dizer O governo É uma palavra Que o caso está dizendo Será que são Iniciativas De diretor De escola De conselho regional Ali daquela região Que não quer Ou é o governo Como um todo Não posso dizer Caso que é o governo Como um todo Não tem essa informação E não acredito Que seja assim Do governo Porque eles acabaram Com o programa Saúde e prevenção Nas escolas Não existe mais esse programa Então assim Acho que pode ser Tem políticas Que se entremeavam E que não estão Mais se entremeando Que era importante Eu acho que assim As iniciativas individuais Continuam acontecendo Provavelmente Mas aí no anseio maior O Carlos Que está dizendo isso Eu até desconhecia Que isso seja Uma política de Estado Não acredito Que seja uma política De Estado claramente Não vamos mais ter Provavelmente Quem está gerindo Essas questões Por questões aí Que eu não sei Não está priorizando Não está dando Da abertura Talvez E eu acho Que ficam Dois recados Interessantes Que vocês colocaram Dois que eu vou destacar Porque vocês só estão Mandando recado O tempo todo Recados importantes Mas uma coisa Nessa linha da prevenção Porque você tem que Estar cuidando de você E tem que estar cuidando Para que você não seja Um retransmissor Porque aí quando você Não cuida de você Você sai espalhando A doença por aí Contaminando outras pessoas Às vezes até isso E a gente chama isso De corresponsabilidade Pois é Com o sigo e com o outro Acho que é o nome Em vez de culpabilizar É corresponsabilidade O meu com eu E o outro Isso é muito bom Inclusive nós temos No país 112 mil pessoas Que tem o vírus HIV O vírus da AIDS E nem sabem Entendeu? Então tá Eu vou Efetivamente Eu preciso parar Vou para o intervalo E eu quero voltar Para a gente falar um pouquinho Sobre essa história De HIV AIDS É a mesma coisa? São diferentes? Como é que é? É legal até a gente entender Essa questão Como é que isso funciona E ter clareza Do que é uma coisa E do que é a outra coisa Vamos para o intervalo Isso aí Vou repetir tudo de novo A gente aqui falando hoje Sobre o HIV Porque a gente tem uma notícia Muito ruim Em termos do nosso país O número de pessoas Infectadas pelo vírus do HIV Ele está crescendo no Brasil Enquanto no resto do mundo Essa estatística Ela é diferente Esse vírus Ele tem É decrescente As pessoas estão sendo Menos contaminadas Então o que é que está pegando Gente? O que é que está acontecendo Com a população Que não está se cuidando E está permitindo Que a gente tenha Esse histórico Aqui em nosso país A gente aqui Está participando Dessa luta De No combate Na conscientização De pessoas E de instituições Para que a gente Mude o rumo Dessa prosa E a gente volte A ser um país Com destaque No combate E prevenção Ao vírus do HIV E também A própria doença AIDS Que agora a gente Aprendeu a diferença Gente, o que é Essa história Da janela imunológica? É um tempo Que o resultado Dá negativo Você não tem ainda Anticorpo Vamos dizer Circulando o suficiente Para dar E aí a pessoa Se infectou E está ali Naquele período Que não tem E o exame Vai ficar positivo Está ficando reagente Só que nós temos Agora testes Muito mais Elaborados Que isso Que era 60 dias 90 dias Já estão Para duas semanas Três semanas Então cada vez mais Aprimorando aí A ciência Quer dizer O exame Por exemplo Que é usado Em banco de sangue Ele pega muito menor Esse período De janela imunológica Você não pode correr Risco nenhum Para ter Então é essa a questão Isso no aconselhamento Pré-teste Pós-teste Essa pessoa Tem que ser Questionada Se ela Teve uma exposição Recente Que aí o exame negativo Querida Você vai precisar Voltar Daqui a um mês Para a gente ter certeza Que você não Se infectou Isso que é importante Ressaltar Que esses exames rápidos Que inclusive Se compram na farmácia Apesar de ser rápido Sai o resultado Em 20 minutos Mas a janela imunológica É exatamente Esse tempo Que o organismo leva Para identificar O vírus dentro do corpo E ele aparecer nos exames Então não adianta Eu contrair o HIV hoje Ter uma relação Desprotegida Ocorreu um risco De ter contraído o vírus HIV Amanhã fazer o teste Que ele vai dar negativo Então a janela É esse tempo Que o organismo leva Para identificar O vírus no corpo E aparecer então O anticorpo Lá nos exames Porque os exames Não detectam o vírus Ele detecta os anticorpos Contra o vírus HIV E o nosso corpo Atualmente Com as novas tecnologias Leva aí De 30 Até menos dias Para começar a produzir Os anticorpos Que aparecerão Nos exames Inclusive esses rápidos Estão vendendo na farmácia Que tem lá propaganda Sai o resultado Em 20 minutos Mas se a pessoa fizer Fora da janela imunológica Ele vai dar sempre negativo Dentro da janela Dentro da janela É isso Vocês já viram aí Que o Cazu Ele está falando O tempo todo Que inclusive Exame rápido Você compra na farmácia Isso porque ele é repetitivo Porque ele quer dizer Para você Que você tem uma facilidade enorme De poder fazer o exame O tempo todo E que não tem desculpa Para de repente Você não buscar identificar Você não buscar identificar Essa questão Quando e quais são as circunstâncias Que é recomendável você fazer o exame É sempre que você tiver uma exposição Uma relação desprotegida É uma exposição Ah, mas a pessoa É uma pessoa maravilhosa Que você não está na testa Escrito isso Então assim Como é que é É uma exposição desprotegida Por isso que a gente tem que falar Dessas tecnologias Que, né Quer dizer Tem pessoas Mas É uma palavra ruim De falar vulnerável Tem grupos Que vão estar sempre Em janela imunológica Usuário de droga Né Profissional do sexo Doga injetável Profissional do sexo Que Não se protege Moradores de rua Que não tem proteção Porque você não acessa ele Né Os equipamentos de saúde Não acessam E outros aí Essas pessoas Pessoas que fazem cirurgias Recebem Sangue Né Todos elas se colocam Numa situação Que é importante fazer o teste Mas a transfusão sanguínea Ela é acompanhada depois E os exames Como tem esse NAT Esse exame De janela imunológica Muito precoce É muito mais difícil Né Então acaba ele Não se considerando Vulnerável nesse sentido É óbvio que É uma pessoa que vai ficar alerta Mas assim Voltando para aquelas categorias Essas pessoas O programa nacional Né Está disponibilizando Vai disponibilizar agora Primeiro de dezembro Oficializar Já está A profilaxia pré-exposição Então são pessoas Dentro desses grupos Em que vão se manter em janela E aí você vai fazer o que? Por vários motivos Eles não vão se proteger Né Não querem usar o preservativo Não gostam Não conseguem Não conseguem Não acessam Essas poderiam usar Os medicamentos Da profilaxia pré-exposição sexual Que o ministério Vai estar disponibilizando Né Antes era mais em pesquisa Agora vai ser uma política também Porque você não acessa mesmo Então você está evitando Que a pessoa se infecte Isso gera muita polêmica Que seria estimulando Não, não estaria estimulando São pessoas que por essas questões A gente não vai conseguir acessar Gente, não é uma questão de estimular Né Porque por exemplo Por isso que tem a pílula anticoncepcional Exatamente Você tomou uma pílula anticoncepcional Porque você não quer engravidar Então você se cuida Vai ter É lógico Na hora que você quer engravidar Você para de tomar E hoje E hoje em dia A gente tem dois avanços da ciência Esse PrEP Esse medicamento Que você toma Ah, eu não quero me proteger Então eu tomo essa medicação Um comprimido por dia Né Durante 30 dias Durante esses 30 dias Você vai estar protegido do HIV Mesmo que a camisinha rompa Que alguém te injete Você já está protegido E temos também o PEP Que é uma profilaxia Pós-exposição Por acaso Eu me infectei com o vírus HIV Se eu tomar essa medicação No máximo 72 horas Né Pós essa exposição ao vírus Eu também não pego o vírus HIV Então hoje em dia Tem várias possibilidades Das pessoas não se infectarem Por isso aí você pergunta Por que que no Brasil Está aumentando o índice de infecção Se a gente tem medicações Que impedem essas pessoas Que entraram em contato Com o vírus De se infectarem Você sabia disso Que existe o PEP? Não, não tem campanha O governo não divulga A secretaria não fala Né Então a sociedade A população Não tem conhecimento Que hoje em dia Se ela tiver conhecimento E acesso Ela não contrai mais O vírus HIV de ninguém Mesmo que a pessoa Queira transmitir o vírus Para essa pessoa Se ela tiver acesso Ao PEP Profilaxia Pós-exposição ao vírus Ela toma essa medicação Por 28 dias Se o vírus entrou em contato Com ela Esse medicamento Elimina e ela não se infecta Mas a população Infelizmente não sabe disso Já que você falou no PEP Já que você falou no PREP O que que é o TCP? O que que é TCP? TCP? É TCP? T? Ah, um TCP Não sei Então tá É, não assim Daqui a pouco pode ser Que a gente tenha Vou colocar pensando Então tá bom Gente, olha só Vocês acham que ainda Tem muito preconceito A gente tava falando, né A questão de Contrair AIDS Nas relações sexuais E etc Transfusões de sangue São mecanismos Mas tem muita gente Que ainda acha que Uma pessoa pode Pegar AIDS Pelo beijo Por exemplo Né Como é que Abraçar Abraçar, né Chegar perto Essa coisa toda Como é que é essa história? O preconceito hoje em dia Ele vem de várias formas Né Vem desde Na unidade de saúde Há três meses atrás Eu sofri uma discriminação De um médico dermatologista No IASERJ Né Doutor Sérgio Lopes lá do IASERJ Um dermatologista Que eu fui encaminhado Pelo meu médico Do mesmo ambulatório Do tratamento de HIV Quando ele viu Que eu era um paciente Vindo Do Desse segmento Da infectologia Ele simplesmente Recusou a me atender Me chamou de aidético Né É Aidético Repugnante E não me atendeu Ou seja Existe preconceito? Existe Existe preconceito do médico Existe preconceito ainda Dentro das empresas Nas escolas Na sociedade Isso diminuiu bastante Mas o preconceito ainda É muito grande Principalmente dentro das empresas E dentro das escolas Onde a pessoa Vivendo com o aid Dentro da escola E no local de trabalho Sofre muito preconceito ainda É vista ainda Como alguém Que tem que se deixar de lado Né Não pode fazer parte Do contexto social Porque vai Contaminar outras pessoas Vai isso Vai aquilo Né Preconceito achando Isso reporta O início da epidemia Né Que era quando começou A aparecer os casos Lá em São Francisco Nova York Né Que os primeiros casos E na França Mas Os Estados Unidos É o que faz eco isso É quem usava heroína O haitiano Que é um preconceito Né É isso Os profissionais de sexo Então assim É Você vê que Está lá nos anos 80 Como ainda tem eco Porque ainda tem gente Que acha que Só contrai HIV Ao fazer isso E aí como aquela pessoa Casada com um homem maravilhoso Né Ou então ao contrário Quer dizer São várias questões Que aparecem isso Né Quer dizer Como assim Sim Mas ele já tinha HIV E não sabia E você Estabeleceu uma relação Sem saber Sem fazer teste Usando Na lealdade Na fidelidade Não usa preservativo E ele Né Volta e meia Ontem mesmo Eu começava uma paciente Que ela fala Ah Eu cometi um erro Mas você não comecei a cometer um erro Ao se infectar Não É uma corresponsabilidade Ao não usar camisinha Né Sem ser Você É uma corresponsabilidade Você não contraiu HIV Por culpa e preconceito Por culpa Essa culpabilização É que atrapalha O que a gente está voltando Lá no início da nossa conversa Quer dizer Ele está falando No lugar dele Né Eu Sim Né Quer dizer Sou soro interrogativa Né Quer dizer Faço meus exames Sou negativa Né Quer dizer Mas assim Ele está falando No lugar dele Eu falando No meu lugar De profissional de saúde Que atendo As pessoas falam isso Elas não podem falar Para o familiar Eu tive paciente Já faz tempo Que a roupa dela Era a última a ser lavada Na máquina de lavar Na casa Então assim Temos que desmistificar Isso É óbvio que essa informação Hoje já foi mais do que É Divulgada Mas as pessoas dizem Isso que não podem falar Para o familiar Que não se sente em vontade Então existe isso Com um colega de trabalho No meu prédio Que esconde o remédio Então ainda existe Ainda existe No meu prédio Moradores Lá vizinhos meus Quando eu estou no elevador Eles saem do elevador Não entram no elevador Mesmo que eu Ainda existe esse tipo De preconceito E por isso que a gente Ele é famoso Ele é famoso Mas todo mundo sabe Que eu vivo com HIV Anos Estou sempre aí Na imprensa Até porque você fala Exatamente para conscientizar E não para Acabar com esse preconceito Óbvio que a minoria Das pessoas As pessoas me reconhecem Na rua Elas me dão Elas me cumprimentam Dizem Olha legal A tua luta Você inspira muita gente Mas a minoria Ainda te rejeita A minoria ainda Sai de perto de você Não entra nos espaços Só que essa minoria Tem voz A gente estava vendo No momento do país Que todos esses preconceitos Que pareciam escondidos Embaixo do tapete Estão com uma força incrível E nós estamos vendo aí Xenofobia Racismo Com preconceito de classe social E com essas doenças E aí talvez Os estudiosos Que vão dizer isso Pode-se esperar Um boom maior Essas doenças É óbvio Que toda vez que você tem Uma reação Vai ter uma contra-reação A lei da física Então não é à toa Que sífilis Estamos na epidemia Estamos na epidemia de tuberculose Estamos na epidemia de sífilis Estamos tentando oferecer A vacina de HPV Vamos falar sobre isso Ampliamos o prazo De vacinação Pegamos a faixa etária Porque as pessoas Não estavam indo vacinar Você tem um recurso Hepatite B também É um problema E agora HIV Que estamos falando aqui hoje Só reforçando Que o ser humano É preconceituoso Mas o HIV não Ele não quer saber Qual é a sua religião Qual é a sua idade Qual é a sua cor Qual é a sua classe social O HIV Você deu mole Para ele Ele vai te infectar Então saiba disso O ser humano É preconceituoso Mas o HIV Seja bem-vindo Ele não tem preconceito De nada E nem de ninguém Ele quer todos Eu vou até encerrar o bloco Com essa sua fala Porque ela é preciosa Vamos ao intervalo É isso aí gente Eu quero voltar Lembrando Que pessoas são Preconceituosas Mas o HIV não Ele não faz distinção De absolutamente nada E a gente vive num tempo Como você destacou De tanto preconceito De tantas questões Que não basta A gente não ser Preconceituoso A gente tem que ser Também Antipreconceituosos Amor ao próximo Amor ao próximo São atitudes Distintas Eu acho Que a gente Não pratica Mas também combate Quem pratica Exatamente O tempo todo Gente a gente está aqui No final do nosso programa Só o tempo da gente Despedir Mas eu vou refazer A pergunta Porque agora a gente Já está Ciente da história O que é o TCP É o que a gente Colocou aqui Que é a prevenção A profilaxia Pré-exposição Sexual Ela usa Tecnologia leve Com medicamento Então é Você está usando medicamentos Para prevenir uma infecção Que foi o teu raciocínio excelente Que é a pílula Eu não quero engravidar agora Eu quero engravidar no ano que vem Então eu tomo pílula Para não engravidar Eu achei excelente O seu raciocínio I é igual a I Indetectável É igual a intransmissível E também Com auxílio do uso Do preservativo Então se chama Prevenção combinada Contra o HIV Que é bom lembrar Não é porque não evita Porque pensando na integralidade Da ação Como eu falei Um dos princípios do SUS Do que a gente quer Como padrão ouro De qualidade de assistência É que Você está Dando remédio para o HIV Mas não está evitando A sífilis A gonorreia O HPV A hepatite BAC Então a camisinha Só para o HIV Continua Sendo um instrumento Para as outras infecções De proteção Mais integral Gente o pessoal Está perguntando o seguinte Como é que Chegou na farmácia E quer esse exame Como é que faz Como é que pede Na farmácia Só para você chegar Na farmácia E pedir o teste rápido Para HIV Teste rápido Para HIV A farmácia vai saber Vai saber Que é o único teste Que tem no país Agora tem o ONG Que faz essa oferta Desse exame Gratuitamente Gratuitamente Então tem o ONG Procurar aí Na sua cidade Onde você mora Quais são as organizações Não governamentais Que estão oferecendo O teste de fluido oral Gratuitamente Tá bom E não tenha vergonha De fazer o teste Mais vergonhoso Do que fazer o teste É a gente ficar doente Vergonhoso Não é vergonhoso Mas pior do que fazer o teste É a gente ficar doente Caramba E depois Ficar aí Inerte Sofrendo Sem qualidade de vida Gente Obrigadíssima Pelo excelente papo Aqui hoje Muito informativo Muito informativo E eu acho que Isso é Fazer prevenção Isso é combater Essa doença E tantas outras Tá bom Obrigada Muito obrigada Obrigada Você também Que participou Conosco E a gente termina O programa Com a Sara Frason Cantando pra gente Paz 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 Amém. 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 Mude. Tente mudar. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, gente. Nós estamos hoje aqui conversando sobre a AIDS em função de um triste histórico que está acontecendo no nosso país. O número de pessoas contaminadas com o vírus do HIV, ele está crescendo no Brasil. Enquanto no resto do mundo isso tem diminuído, aqui no Brasil está crescendo. E a gente fica inquieto com essa história e se pergunta por quê. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Nós temos que dar, fazer uma reversão dessa tendência. E é por isso que eu estou aqui com o Cazu, estou aqui também com a Débora Fontenelle conversando com a gente e tentando provocar toda a população. Porque 1º de dezembro é o dia da conscientização e combate ao vírus do HIV. Olha só, a gente voltando a ter um dia de combate ao HIV, porque a gente volta a precisar mexer com a consciência, com a informação, com essa questão toda. Vamos falar um pouquinho disso, HIV, AIDS. O que é isso? O que é o HIV? O que é a AIDS? Isso gera uma grande... Isso é a mesma coisa, né? Qual é a diferença? Como é que é? Explica aí. A gente avançou tão pouco em relação a esse preconceito e estigma, né? Que assim, as pessoas falam, ah, eu tenho HIV, mas não tenho AIDS. Quer dizer, isso gera uma questão. Quer dizer, voltando só um pouquinho, porque isso vai ter a ver com o que eu vou falar, você acabou de falar, quer dizer, dos números, só para lembrar para o público, né? Quer dizer, o protagonismo do Brasil no programa, na luta contra a AIDS, é uma coisa assim que a gente... E os números estão falando por si, parece que nós estamos descendo um pouco aí esse degrau. A gente, assim, era reconhecido, talvez ainda sejamos, internacionalmente, por ser um país em desenvolvimento que se... que bancou oferecer pelo SUS, se chama Ombro de Saúde, né? Os medicamentos antirretrovirais. Isso quando o mundo dizia, o próprio Banco Mundial dizia que não, vocês são países que vão fazer... Vão prevenir que o povo não vai saber usar remédio. O Banco Mundial, sempre querendo dar opinião aqui no país, dizer o que nós temos que fazer, né? Fez isso. E os profissionais da AIDS e do Ativismo, não, nós vamos sim. Começou a importar, depois começamos a fabricar remédio. Então, assim, a gente importa e fabrica em farmanguinhos, na Fiocruz, os nossos medicamentos, vários deles. Então, isso é um ganho importante para ter acesso a essas pessoas todas que têm acesso a medicamento. A sensibilidade, barateia, né? A diagnóstica, a condição. Então, isso é muito... que é uma luta do SUS, de ativistas e profissionais de saúde que se uniram, tá? E, assim, os progresso internacionais, sempre nós tínhamos um assento importante. Continuamos a ter, com certeza, porque o tamanho do país, né? Nós somos um país importante, não somos uma replica de banana. Nós somos um país importante na geopolítica do mundo e a Lula AIDS mostrou isso. com a nossa maneira de lidar com a AIDS, né? Junto com os ativistas, juntando profissionais, juntando cientistas. Foi uma das coisas que nós ganhamos muito reconhecimento do mundo afora. Eu fui a várias conferências internacionais. Ai, você é do Brasil, vocês têm remédio? Qualquer um pode ter remédio? Sim, qualquer um era perguntado a isso. Então, isso é bom de salientar. O que mostra que quando a gente quer, a gente faz. A gente consegue fazer. Vontade política. Vontade política. Vontade política. Vontade política. A gente não está falando só dos políticos do país. Vontade política é da sociedade como um todo, né? Dos integrantes da sociedade, dos agentes públicos, do governo, dos profissionais, dos ativistas. Todo mundo junto. Enquanto a gente ser político. Todo ser é um ser político. E é o seu dia a dia, você é um ser político. Aí a gente respondendo em relação ao HIV, acho que, quer dizer, ainda tem essa dúvida. Semana passada a gente teve uma campanha muito legal na Cinelândia, em relação à Semana da Saúde, em que foi realizado o teste de hepatite B e C. E eu fiz aconselhamento pré-teste e pós-teste. E as pessoas querem tirar a dúvida, quer dizer, as pessoas estão ansiosas com isso. Então, assim, e o HIV? E o HIV? Então, quando a gente fala HIV positivo, que a Cazuz usou esse termo, é assim, você é portador do vírus HIV, do ponto de vista, assim, do ponto de vista conceitual, mas não desenvolveu a doença ainda. Então, assim, eu tenho AIDS, né? Eu tenho AIDS, significa que eu já desenvolvi sintomas da síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Quer dizer, tanto do ponto de vista laboratorial, você já está com uma imunidade bem comprometida e você já tem sintomas. Às vezes você tem as duas coisas juntas e aí confirma, vê se é laboratorial e ainda não tem sintomas. Mas é isso que categoriza. Uma vez que você desenvolveu AIDS, você já está adoecido, você vai tomar remédio, os exames vão melhorar, você vai se defender melhor contra as infecções, mas você já tem a doença estabelecida. O que a gente quer? O que a gente quer, né? Qual é a política que a gente quer? Oferecer o teste, cada vez mais, teste rápido. O Ministério da Saúde desenvolveu, implementou, buscou isso para ter um diagnóstico amplo do teste rápido do HIV, né? Um teste rápido, acesso universal. Inclusive, você pode comprar na farmácia hoje em dia, o teste anti-HV. Também tem o exame de fluido oral. Faz como faz aquele de gravidez, né? Que é o exame de fluido oral também, né? Você pode falar melhor depois disso, que nós também temos aí feito com as ONGs, tá? Então, assim, para quê? Para você descobrir que você é HIV positivo e não descobrir na beira de um leito com tuberculose já morredouro. Quer dizer, morredouro por quê? Não porque você não pode ser salvo, mas com complicações da AIDS que depende de equipe que domine o assunto e de uma rede muito bem articulada para você entrar na rede e ser bem cuidado. Porque aí você está naquele estágio inicial onde você tem o vírus, né? Você tem o vírus, mas você não tem a doença. O teu dano imunológico não é tanto e você vai já tomar remédio, porque hoje a política é testar e tratar. Embora a gente possa ter algumas críticas a isso, né? Quer dizer, ai, só vai testar e tratar? Não. Eu, enquanto profissional que atendo e trabalhando em gerência, como saúde pública, é uma política importante, desde que você garanta o depois. Depois, testou uma unidade, um profissional, uma equipe que vai receber, trabalhar toda essa questão da adesão ao tratamento, do estigma e preconceito à doença que ainda tem e ele poder tomar hoje um comprimido ao dia ou dois. Gente, na verdade, dois comprimidos, que é o que hoje está sendo ofertado. Dois comprimidos, com três substâncias. Um comprimido com duas substâncias e um com um. Gente, olha só que momento que nós estamos. Cazu, e você diz, você tem o vírus do HIV, você não chegou até AIDS. Não, eu, inclusive, quase morri em 2015, né? Por um herpes zóster que eu tive no cérebro, me desenvolveu uma meningite. Mencefalite, mencefalite. É. E eu quase morri, só não morri porque Deus não quis, na verdade, né? Porque o acesso ao atendimento aqui no Rio de Janeiro, nesses casos, né? É muito difícil. A gente tem aí, cerca de 300 cariocas morrem por mês aqui no estado do Rio de Janeiro. 50% dessas mortes seriam evitadas se elas tivessem um acesso digno de atendimento, né? O que a gente não acontece hoje em dia. O importante ressaltar aqui, você contrai o HIV hoje, você pode levar até 10 anos, né? Para descobrir que tem o HIV, por quê? A partir de 10 anos, 15 anos, dependendo da qualidade de vida da pessoa, né? Isso pode ser menos ou mais tempo. Mas é importante a população saber que contrair o vírus HIV hoje não vai ser amanhã, daqui a um mês que ela vai ter nada. Ela pode viver 10, 15 anos sem sentir nenhuma dor de cabeça. E pode viver a vida toda, sem sentir nada. Não, não. Em média, leva de 10 a 15 anos. Para o sistema imunológico ser debilitado pela ação do vírus, sem imunidade, ela começa a desenvolver doença. Eu, por exemplo, eu levei mais de 20 anos, né? Obviamente que eu descobri, quanto mais cedo você descobrir que tem o HIV, você controla, você monitora, né? E você toma os remédios corretos, no tempo correto, para evitar isso. Mas quando você contrai o HIV, não sabe que contraiu, não faz o teste, não sabe que tem, você vive anos sem ter nada. Porém, é um transmissor potencial do vírus, né? Porque você não está em tratamento. Eu tenho 27 anos vivendo com HIV e AIDS. Não transmito mais o vírus para uma adesão, para o acesso ao tratamento. Carga viral indetectável, ou seja, é possível se você ter acesso aos novos medicamentos, ter consciência da sua adesão. A AIDS, ela pode ser controlada. Porque eu, por exemplo, não transmito mais o vírus HIV para ninguém, mesmo que eu queira. Apesar de ter chegado a ter a AIDS propriamente. Sim, sim. Apesar de ter chegado. A AIDS, na verdade, ela é o agravo do HIV, né? Você contrai o HIV e a AIDS é o agravo do HIV. Você tem um vírus, às vezes você está lá com um vírus, né? Um vídeo de gripe, etc. Mas você não está de cama, riado, né? E quando você está de cama, você já está mesmo com a gripe, atacado, essa coisa toda. É uma similaridade, só para a gente poder entender. E aí, até para eu entender um pouquinho, quer dizer, você pode ter o vírus, se você não fizer nada, não fizer no exame, não detectar, nem nada. Então, aí, com esse tempo que você falou, de repente, a doença vai evoluir e você vai começar a ter os sintomas de... Posso complementar? É, só para eu tentar fazer a linha de raciocínio. E aí, você vai ficar doente e pode ter complicações graves, né? Agora, se você faz um exame e detecta que tem um vírus e você já começa a tomar medicação, você não... Dificilmente, não vou dizer nunca porque não tem cura, tá? Mas dificilmente você vai desenvolver antes. Dificilmente, e aí você pode garantir uma melhor qualidade de vida aí para todo o tempo. Não tem cura, mas... É, cura é uma palavra muito delicada, né? Hoje em dia se fala de uma cura funcional, que você estaria com ele controlado, quer dizer, o que a gente tem de como cura? As pessoas têm essa expectativa, que vai eliminar o vírus do meu organismo. Que isso é possível, por exemplo, na hepatite C. Não, no HIV, na hepatite B não é possível. Na sífilis é. No HPV, papiloma vírus, já falamos aqui, não é. Não é. São vírus que vão ficar hibernados, né? Uma palavra ruim, no seu organismo controlado, monitorado. Eu queria complementar o Cazu, e talvez, né, se você permite, assim, quer dizer, toda doença tem uma história natural, né? E o HIV tem isso, uma história natural. O vírus está lá, se replicando, no que ele se replica, nossas células de defesa, ele adentra uma célula, se utiliza material genético, essa célula, né, é inviabilizada, é destruída, e assim ele vai se multiplicando milhões por dia e várias células de defesa nossa, que a gente chama de linfócitos do tipo CD4, vão sendo aniquilados, né? Vamos dizer assim, é uma palavra ruim, mas é essa. E o remédio vem, né, atuar em várias fases dessa replicação desse vírus, para evitar que isso aconteça. Então, o remédio controla isso, a carga viral fica não detectada, né? É uma palavra que a gente também tem que tomar cuidado, porque ao falar indetectável, a gente não usa mais a palavra indetectável, por quê? Porque muitas pessoas entenderam que isso era uma cura, e alguns líderes religiosos, lamentavelmente, utilizaram isso, e na minha pesquisa sobre adesão, isso apareceu muito, e aí, ah, então você está curado, porque não detectou. Não, o kit de exame de carga viral, ele diz lá, acima de 40 cópias de unidades de cópias de vírus, em 1ml de sangue, eu sempre falo assim para o doente, 1ml, nós temos 5ml, a máquina detecta. Quando é menos de 40, o que nós usamos hoje no SUS, né, essa detecção, tem outros testes que detectam com nível menor. Nós usamos no SUS, esse kit que é com 40, já foi com 400, já foi com 80, já foi com 40, que ótimo. Então, ele não consegue enxergar e dizer para a gente se tem 1, 2, 39, ele fala, não detectei. Isso significa para a gente, clínico, médico ali, acompanhando, que nós estamos reprimindo uma replicação. e sustentando isso, aí fala inibição sustentada da replicação da carga viral, é isso que a gente quer. Aí o vírus está controlado, não quer dizer que o vírus não esteja em outros locais que a gente não acessa. Sistema nervoso central, por exemplo, mas com esse valor, nós entendemos que a eficácia da terapia está garantida, ou seja, o paciente está conseguindo ter uma adesão boa, adequada, sustentando isso, porque... Pois é, aí é que mora o perigo, né, porque numa hora dessa aí a pessoa diz assim, não, eu não estou mais detectando, eu não preciso mais tomar o remédio, papapá, e aí... E aí, lamentavelmente, as pessoas têm essa leitura de que, como ele disse, não detectei, estou bem, vou parar o remédio. Não, não pode parar. Não pode parar. Ele é, tem que ser sustentável, a palavra é essa, sustentar isso no dia a dia. E como hoje nós temos uma questão de um remédio uma vez ao dia, as pessoas acham que pode fazer a bagunça, a balava ruim. Ah, então estou no sete da manhã. Não, não, ontem mesmo eu falei, não, se for sete da manhã, é sete da manhã. É lógico, 15 minutos, meia hora, eventual. Ah, meio dia, ontem o paciente me ligou, fiquei sem remédio desde... Manda mensagem. Eu posso tomar carga dobrada? Falei, não, querida, uma vez ao dia, uma vez ao dia. Perdeu três dias, perdeu três dias. Quando você for tomar hoje, vai ser o que você ia tomar hoje. Entendeu? Então, esses dados têm que ser informados. Então, tem que ter uma equipe e junto com o ativista que trabalhe isso no dia a dia. Porque não é uma coisa... É como diabetes de detenção, não tem cura. Ah, mas eu não senti nada, a depressão está boa. E lembrar também que esse dose único não é para todo mundo. Eu não posso usar a dose única, né? Eu já usei quase todas as medicações disponíveis para AIDS. Já tem uma resistência boa. Já tem uma resistência. Que é importante a gente falar sobre isso, sobre atualmente nós estamos com... circulando no Brasil vírus do HIV resistente a todas essas medicações, né? Que também podem você, apesar de estar se tratando, não funcionar ou não combater e você vir a falecer e desenvolver AIDS. Por causa desse super vírus que está circulando no Brasil. É, por isso que faz o exame de genotipagem para ver essa resistência. Então, para a finalidade... Quer dizer, eu estava pensando ali que eu acho que eu não respondi tudo. Então, essa pessoa sem remédio, ela tem uma história natural na doença. Esse sistema imunológico vai sendo, né? Dioturnamente, vamos dizer assim, agredido. E aí você fica vulnerável a infecções oportunistas. E aí você vai e descobre através de uma infecção dessas. Mas, lembrando também de um outro agrave importante, que eu acho que merece a gente até fazer um programa sobre isso, quer dizer, não eu, nem ele, mas pessoas expertas, é a tuberculose. E essa associação da tuberculose, que até o Mandela fez uma meia-culpa, né? Quando ele fala que como ele não pensou naquela gravidade que dizimou pessoas na África, que também está matando muita gente, é uma associação muito perversa. Porque aí descobre a pessoa que tem um HIV quando aparece com uma tuberculose. Pois é, a gente até já fez programas, a gente tem trazido aqui até o doutor Alexandre Milagres, que ele dá um destaque sempre muito forte para essa questão. E você já tinha falado, é, da co-infecção, né? E você tinha falado já no primeiro bloco, e era até um comentário que ia fazer, acabei não fazendo, mas a gente praticamente não ouve as pessoas falarem hoje, né, que morreram por conta da AIDS. Mas a gente ouve, morreu por conta da tuberculose, morreu por conta disso, morreu por conta daquilo. Falência múltiplos de óculos, né? É porque, na verdade, as pessoas quase dificilmente elas morrem da AIDS, né? Elas vão morrer dessas outras infecções, porque a sua imunidade, ela vai para o espaço, e aí você fica aí suscetível a outras doenças, como de repente você teve a... A meningite. A meningite e etc, né? Então, outras doenças que vão, seu organismo fica frágil, e aí a gente diz, Ah, mas não teve nada a ver com a AIDS, teve tudo a ver com a AIDS. Tudo, sim. A menção em política pública, olha só o gasto que tem nisso, quer dizer, temos que pensar nisso, quer dizer, você tinha um medicamento para evitar tudo isso, aí você tem um sistema único aí, com questões, né? Nós estamos vivendo isso no dia a dia, e aí além do gasto de medicamento, de tempo de internação, absenteísmo de trabalho... E qualidade de vida, né? E qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, assim, é tudo. Aqui a gente está falando, a gente está falando essencialmente de qualidade de vida, né? Exatamente. Da gente poder combater, prevenir, exatamente para poder garantir qualidade de vida. A gente não quer viver muito, mas a gente quer viver bem. Com qualidade, hein? É, com qualidade. Exatamente. Vamos para o intervalo? E aí, no retorno, eu quero conversar com vocês, além de querer entender o que é a chamada janela imunológica, quero falar também sobre a transmissão do HIV de mãe para o bebê. E ainda a gente entender quais são os tratamentos disponíveis hoje, né? Eu estava ouvindo também sobre essa questão do preconceito. Há muita coisa para o próximo bloco, né? Ter questão do preconceito. Vamos falar dos 5Hs? Vamos. Intervalo.